As luzes que nesse final de ano deram um brilho especial para a Bragança. O período natalino sempre fazendo as noites mais charmosas. Da orla era possível contemplar o brilho na ponte do Sapucaia, que também recebeu decoração. Fotos? Por aqui não faltou. Quem passou pela Praça do Coreto não deixou de registrar esse momento. E no corredor ao lado da Igreja de São Benedito, ponto especial para as fotografias. Cenário perfeito para quem buscava registrar o momento de final de ano por Bragança. Cenário ideal para fazer foto de final de ano? É. Toda vez, todo ano eu venho com a minha mãe, minha família, trabalhando aqui, meus colegas, passear. Mesmo tinha foto, só isso que eu não estou fazendo. O Natal passou, mas a temporada de final de ano continua. E as luzes para quem passeia se torna tendência especial nessa época do ano. As noites natalinas de Bragança realmente esse ano foram muito encantadoras. Quem passou por cada local, onde tem uma ornamentação especial, pôde prestigiar de perto. Como as luzes e todos esses enfeites marcaram o final de ano de Bragança, em mais um período de Natal, por diversos pontos da cidade. Efeitos que só o período natalino pode oferecer, e Bragança mais uma vez soube proporcionar aos visitantes e moradores. Até pelos próximos dias, é possível aproveitar as luzes como um cenário perfeito das noites bragantinas. E aí E aí Obrigado.